A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. Naquele tempo disse Jesus com quem hei de comparar os homens desta geração? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo, Tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes ele está com o demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e vós dizeis ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada para todos os seus filhos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a palavra que nós ouvimos hoje, me remete a uma reflexão muito simples. Estamos preparando o sínodo da Amazônia. Vocês já viram a quantidade de opiniões, sobretudo de gente que está por fora, à direita, à esquerda, para frente, para trás, querendo dar palpites a respeito de uma coisa interna da vida da igreja, que não tem a ver com a administração externa, com os governos, é um sínodo, uma assembleia de bispos. E o Papa há poucos dias dizia, o sínodo não é um parlamento, sem Espírito Santo não existe sínodo. E por isso, nós temos aqui pessoas que são como essas crianças, que Jesus fala no Evangelho, se a igreja ajuda o pobre, ela é criticada. Se porventura ela cuida mais da oração, ela é também criticada. No entanto, tenhamos a certeza, a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Rezemos muito nesses dias de preparação para o sínodo dos bispos, que vai acontecer em Roma no mês de outubro. É palavra de vida eterna.